Queridos amigos, então vamos a mais um unboxing, uma abertura de coleção aqui no canal Poptopia. Vocês já estão acostumados que aqui no canal a gente sempre vê em primeira mão os lançamentos de quadrinhos e não é diferente. Coleção clássica Marvel, volume 1. Vamos conferir os detalhes. Essa coleção que é mais um lançamento da Panini nesse ano de 2021, trazendo de novo os clássicos antigos da Marvel, os clássicos originais e agora em ordem cronológica. Esse volume 1 vem nesse primeiro cartão aqui e nesse cartão a gente tem algumas informações. A coleção clássica Marvel está prevista para ter 60 volumes. O volume 1, esse que a gente está em mãos aqui com o Homem-Aranha, depois vem o Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, Hulk, Demolidor, Capitão América. Cada herói vai ter um volume, aí depois volta para o 2 e assim sucessivamente. Então está previsto pelo menos 4 volumes de alguns heróis. Por exemplo, X-Men vai ter o 4, já o Homem de Ferro vai até o 6, Quarteto Fantástico vai até o 9. Então depende muito da quantidade de títulos que eles tiveram publicado. Essa edição, o número 1, ela custa R$14,90. Na segunda edição já vai ser R$24,90 e a partir da terceira R$34,90. Vale lembrar que a gente está falando aí de uma coleção especial. Ela é a sucessora daquela coleção das caixinhas, a coleção histórica Marvel. Essa agora é a coleção clássica. Essa coleção clássica eu gosto do formato porque justamente ela acompanha aquela linha da capa cartão. Hoje a gente está falando aqui de uma revista com 144 páginas, reunindo aí Amazing Fantasy e Amazing Spider-Man. Número 1 é o número 5. Esse preço promocional de R$14,90 com certeza vai fazer com que muita gente compre esse primeiro número. Tem também um kit que tem o 1 e o 2, mas esse só está no site da Panini, né? Então o que está chegando nas bancas mesmo é esse número 1. Gosto das cores, gosto dessa diagramação diferenciada. Então aqui vem um texto introdutório do Leandro Luiz de Delmanto. Os anos de 1960 estão de volta. Ele vem fazendo a introdução aí, falando um pouquinho desse resgate histórico, né? Vale ressaltar que esse material do Homem-Aranha, ele também vem saindo em uma coleção mais luxuosa, né? Essa fase do Stan Lee e do Steve Ditko, ela tem saído em uma edição definitiva, em capa dura, que é quase um ômnibus. E o que a gente está vendo aqui é talvez a versão mais acessível desse material, né? E a diferença é que como essa coleção é quinzenal, então a gente pode tanto fazer só os títulos do Homem-Aranha, como pode fazer todos os outros títulos aqui da coleção. Então, por exemplo, eu comprei aqui o volume 1, que tem o Homem-Aranha, depois vai vir o volume 2, que é o Quarteto Fantástico, mas continua sendo o volume 1. Como assim, Daniel? Então aqui, coleção clássica Marvel volume 1. No Quarteto Fantástico vai vir aqui o 2, mas aqui na lombada, está aqui, ó, coleção clássica Marvel volume 1 do Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha vai ter também um volume 2, um volume 3 e assim sucessivamente. O que dá para a gente entender? Aqui tem um mapa mais detalhado, né? Que você pode, por exemplo, focar em um personagem só que você curta. Então, por exemplo, ah, vou pegar só o Homem-Aranha. Eu posso pegar a cada quase 2 meses um do Homem-Aranha, ou eu posso fazer só dos X-Men, ou eu posso pular, enfim. Eu particularmente acho que eu vou pegar o número 1, para conhecer um pouco dessas histórias, para ter essas histórias. mas não sei se eu faria a coleção inteira, não. São muitas coleções saindo simultaneamente. Outro dado interessante dessa edição é que ela resgata aquelas cartas de herói, dos leitores, na época dos heróis aí. Antigamente tinha essa seção de cartas nas revistas regulares, regulares, e aqui a gente tem alguns envios de leitores. Eu não sei se é fictício ou se é... Então, além das histórias, tem aí esse extra, vamos dizer assim, que são as cartas. Aqui um pouco falando do próximo volume. O design da edição é um design bem bonito, né? É um design bastante colorido. O papel é um papel que eu acho que garante aí uma impressão de boa qualidade. A gente não vê a página do outro lado. As histórias, elas têm aí breves introduções entre umas e outras. Eu acho que é uma edição que vem, uma coleção que vem, sim, para ser a herdeira aí da coleção histórica Marvel e que tem aí uma grande possibilidade de virar um sucesso editorial aí da Panini, né? Então, está aqui a lombadinha bonita que vai formar. Quer dizer, formar não. Cada um vai ter o seu padrão, né? E essa é a edição número 1. Agora é com vocês, pessoal. Falar se vocês vão comprar essa coleção, se vocês vão fazer mais essa coleção, se vai embarcar apenas nesse número 1. É uma série cronológica. A oportunidade aí de rever as histórias antigas e clássicas do Cabeça de Teia e dos demais personagens da Casa das Ideias. Mais uma coleção Marvel. Mais uma vez, você confere primeiro aqui no canal Poptopia. Forte abraço!